Estrelas ao sábado. Saiba quem são os jurados do novo programa da RTP1. Ponto e vírgula Estrelas ao sábado estreia já este sábado, dia 25 de março, e a RTP acabou de revelar quem são os jurados do programa conduzido por Isabel Silva. Ponto e vírgula É já este sábado, dia 22 de março, que estreia Estrelas ao sábado, na RTP1. O programa de talentos da música popular portuguesa vai ser conduzido por Isabel Silva. Ponto e vírgula Semanalmente, iremos receber um grupo de concorrentes, que terá a oportunidade de mostrar o seu talento. Cantando e ou tocando temas inéditos ou novas versões de temas já conhecidos, lê-se no comunicado enviado à televisão. Ponto e vírgula Para nos ajudar a decidir quem fica na competição, contamos com a presença do júri do programa, António Sala, Mónica Sintra e Sissi, a quem se junta todas as semanas um convidado especial. Contudo, o público também terá um papel importante na escolha dos concorrentes, pois também ele tem uma palavra a dizer sobre os seus preferidos, lê-se ainda. Vinterno Sintra e Sintra.